Bebê sim! Bebê sim! Bebê sim! Bebê! Bebe, 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 be, bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bede, bebe, 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 sim Pode me chamar, bebe Vamos tomar chá, bebe Talvez um leite em pó, bebe Pera, vou trocar a fralda Bebe Venham e cantem com bebe Todo dia, toda noite Bem-vindos ao meu mundo Pessoal, venham aqui Bebê sim Bebê sim Bebê sim Aperte o botão e inscreva-se!